Tudo pronto. Atenção! Largada para o nono palio do programa, as competidoras pularam agrupadas. Provocative lá por fora tenta a primeira, vai sendo atacada por dentro pela Delta Fox. Número 3, Delta Fox tomou a ponta, vai livrando 1 e 2. Lá por fora 10, Provocative em segundo, 2, Anglin em terceiro. Outra Olímpica, número 5, aparece em quarto. Em quinto, por dentro, 4, Jingle. Elas vão terminando a reta oposta, vão dançar a grande curva. Lá por fora, Provocative, número 10, tenta a primeira. Número 3, Delta Fox tem cabeça, Provocative avança. As duas saíram num páreo ligeiro. Anglin em número 2, na expectativa, em terceiro. Lá por fora, Outra Olímpica, número 5, aparece em quarto. Jingle, 4, em quinto. Meia dúzia, Mud Pie, em sexta. Em sétimo, sete, Dreamfield. Na oitava colocação, passando para sétimo, uma dúzia, Just Event. E a Provocative dominou e fugiu. Contorna uma curva de chegada. Entra pela reta final, a 600 do espelho. Agora é para valer, Provocative manda no páreo. Ela tem 2 e 3 corpos, vantagem, avança aqui por fora. Número 2, Anglin. A 400 do espelho, ponteia 10, Provocative. Ela tem 2 e 3, avança aqui por fora. Just Event, número 12. Pelo meio de Raya, tomou a segunda e tenta descontar a 300 do espelho. No rolê do Giovani, a Provocative tem 2, 3 e 4. Outra avança, Just Event, vem agora tentar a primeira colocação. Com Mud Pie, voando baixo aqui por fora. Em frente às tribunas especiais. Mud Pie avança por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. E sacou pequena vantagem. Cruza a faixa final. Aqui por fora, com grande ação. Talvez vitória da meia dúzia é Mud Pie. Mas o dono da verdade é o Fotochá. Por isso, vamos aguardar. Foi este o resultado do nono páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gás.